Crítica da prova do IBGE, recenseador, 10 do 4 de 2022. A prova, ela foi muito fácil, só que com uns negocinhos assim que vão fuder com muita gente. Começamos com a prova de português, e a prova de português foi, tipo, ridículo de fácil, só que muitas questões confusas e que podia ser mais de uma resposta, até a vida, né? E aí, planta sua prova de matemática, que são, tipo, ridículas, só que você tinha que pensar um pouco e saber um pouco, assim, de funções, de, tipo, regra básica, de triângulos, de geometria analítica. Só que muitas dessas questões precisavam de calculadora, então se você não soubesse aproximar com frações ou, tipo, sei lá, fazer cálculo complexo de cabeça, tinha, tipo, uma coisa, 72 dividido por 450. Aí você fica, tipo, como? Então, meio sus, meio sus. E aí, pulamos pra prova de quesitos técnicos. E aqui, os secretos técnicos que foram mais, tipo, a primeira parte do material. E, tipo, ficaram repetindo as questões da primeira parte do material. O que não faz muito sentido, porque, tipo, tinha outra parte inteira do material que você podia ter feito pra pegar mais questões. Mas, não, tipo, eles pegaram só aquela primeira parte e foram repetindo as questões. E aí, se você soubesse a resposta de uma, você podia responder mais três. Eu vi muita gente respondendo as mesmas questões, a mesma resposta, nesse final. E aí, tipo, o que eu acho que vai quebrar vai ser as primeiras questões de português e matemática. O que pode ser uma falha da prova, ou pode ser um problema da sociedade. Em questão da prova mesmo, foi, tipo, cinco que eu daria pra prova. Mas, em questão da experiência de fazer a prova, eu acho que eu daria um oito. Pra um total de, tipo, sete. Por quê? Foi, tipo, um terço das pessoas. Pro rolê. Ou seja, as salas estavam vazias. Então, mais chances pra mim, pra você. As minhas pessoas que cuidavam da sala, foram, tipo, super gente boa, fazendo piadas. Quebrou toda a tensão que, tipo, teria com o pessoal normal que tá entregando as provas. Então, foi muito bom a experiência. Então, no total, sete. Sete de dez.